É isso aí! Como havíamos prometido, vai começar aqui a Maratona Enem. As provas desde 2019 até 2023 serão abordadas aqui nesse canal. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, ativa a notificação, que assim que sair um vídeo novo, você vai ficar sabendo na hora. Mas é isso aí, vamos deixar de conversa mole e vamos começar a trabalhar. A primeira questão que caiu nessa prova, ela fala um pouquinho ali, ó, começa uma abordagem da esquistossomose. Então, a esquistossomose, barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço, causada pelo verme esquistossoma manzone, o esquistossom. O contágio ocorre depois que as larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero bionfalária, seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar o parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina, feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Então, olha que interessante essa questão, pessoal. Ela começa ali com a carinha de questão de microbiologia, de parasitologia, e termina com o assunto de biotecnologia. É isso aí, vacina é biotecnologia. Então, dá uma olhadinha aqui, ó, tá? Vamos ver as afirmativas que a gente tem aqui para a gente marcar a correta. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá, olha lá, impedir a penetração do parasita na pele, eliminar o caramujo para que não haja contágio, impedir o acesso do esquistossomo especificamente para o fígado, eliminar o esquistossomo antes que ocorra contágio com o organismo, ou eliminar o esquistossomo dentro do organismo, antes da manifestação dos sintomas. Então, vamos supor que você se depara com uma questão igual a essa. Esquece a esquistossomose, faz de conta que você não sabe nada de esquistossomose, mas você lembra alguma coisinha sobre vacina. Você vai olhar para você agora e vai lembrar. Eu sou vacinado contra sarampo? Eu sou vacinada contra poliomielite? Será que depois que eu tomei essa vacina, eu nunca mais entrei em contato com os agentes etiológicos dessas doenças? Ou será que eu entrei em contato e não houve tempo dela manifestar seus sintomas? Então, o que uma vacina vai fazer, pessoal, nesse caso? Ela vai eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação dos sintomas. Tranquilo? Tranquila? Vamos para a próxima questão? Essa questão tem uma tabela. Em geral, essa aqui é uma questão que você precisa de um pouquinho mais de tempo para raciocinar em cima dela. Então, no quadro estão apresentadas informações sobre duas estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Então, a estratégia 1, temos aqui o habitat. E a estratégia 1, então, nesse caso, mais estável e imprevisível. A estratégia 2, mais estável e previsível. Potencial biótico, muito elevado. Você lembra o que é potencial biótico? Potencial biótico é a capacidade de proliferação de uma espécie em condições ótimas no ambiente. Então, se estiver tudo certinho, tudo organizadinho, quanto que essa população cresce? Então, aqui a gente tem a estratégia 1, muito elevado, e aqui, baixo. Duração de vida, curta, com reprodução precoce, e longa, com reprodução tardia. Aqui eu sempre uso em sala o exemplo, por exemplo, das moscas, que vivem poucos dias, mas põem diversos ovos. Alguns vermes que vivem 30, 40, 60 dias, mas põem aí ao longo de 100 mil, 200 mil ovos, ao longo de toda essa vida. Então, seria ali uma estratégia curta, com reprodução precoce, no caso, a duração da vida. E aqui, longa, com reprodução tardia. Descendentes, muitos, e com tamanho corporal pequeno. Poucos, com tamanho corporal maior. Lembra, tamanho menor, menor demanda energética para nutrição. Então, são pequenos, com vida curta, alta, proliferação. Então, vai juntando essas informações aí. Aqui são maiores, uma vida um pouquinho mais longa, com a reprodução mais tardia. E aí, tamanho populacional variável, e aqui, constante. Aí, a voz de comando pergunta o seguinte. Na recuperação de uma área desmatada, deveriam ser reintroduzidas primeiramente as espécies que adotam qual estratégia? E aí, pessoal, a gente quer colonizar isso aqui o mais rápido possível. Estratégia 1. Vamos lá, na letra A. Pois essas espécies produzem descendentes pequenos, o que diminui a competição com outras espécies? Não, né? Não seria isso, né? Competição é quando você tem ali espécies competindo pelo mesmo recurso. E o tamanho não seria nada que impedisse competição. Então, estratégia 2. Pois essas espécies têm uma longa duração de vida que favorece a produção de muitos descendentes. Não, ali ele falou que nós temos, ó, uma vida longa, mas com reprodução tardia. Então, não teremos tantos descendentes assim. Estratégia 1. Pois essas espécies apresentam elevado potencial biótico, o que facilita a rápida recolonização da área desmatada. Está aparecendo essa daqui, hein? Estratégia 2. Pois essas espécies são adaptadas a habitats mais estáveis, que correspondem ao ambiente de uma área desmatada. Na verdade, não, né, gente? Uma área desmatada, ela ainda está em estabilização. Está tudo muito incerto ali, está tudo muito instável. Temperatura, ela varia muito ao longo do dia. Alta temperatura acaba comprometendo a umidade do solo. Então, um solo mais seco. Enfim, está tudo muito instável aí. E aí, por último, a Lei Estratégia 2. Pois essas espécies apresentam um tamanho populacional constante, o que propicia uma recolonização mais estável da área desmatada. A questão é que a população vai demorar a crescer. Por quê? Porque tem-se ali uma reprodução tardia. Então, a estratégia que melhor se aplica a essa condição seria a Estratégia 1, pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, o que facilita a rápida recolonização da área desmatada. Se tiver dúvida, pessoal, faz o comentário aí embaixo que eu volto para responder. A questão 97 fala das cutias. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores. Mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras. E esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Essa ladroagem, como o texto fala, está associada a qual relação ecológica? E daí? Sinfilia? Você lembra o que é sinfilia? Na sinfilia você tem ali, chamado esclavagismo, uma espécie vai trabalhar para outra sem muita compensação. Então, a sinfilia é interespecífica. Predatismo? Não, né? A relação é entre as cutias e não entre a cutia e a semente. E aí poderia ser um predatismo, mas com um nome mais técnico chamado de herbivorismo. Parasitismo? Sem chance, né pessoal? Não seria parasitismo. No parasitismo, ali você tem um organismo que se nutre de fluidos ou tecidos de outro organismo. E também uma relação interespecífica. Competição é a que mais se encaixa, porque comensalismo é classificado como sendo uma relação mais zero, positivo zero, onde um seria beneficiado e o outro não sofreria prejuízo. E comensalismo também é uma relação interespecífica. Então, letra D, competição. Próxima questão. Aumentando aqui, a cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, um polissacarídeo, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, frutose, sacarose e galactose, bem como resíduos de alcaloides, compostos aminados, que não foram extraídos no processo. Esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois... Então, vamos lá. Possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio. Parece que já é essa aqui de cara, hein? Vamos ver. Promove o deslocamento do alumínio, que é tóxico. Não seria isso. Melhora a compactação do solo por causa da presença de pectina? Na verdade, se você está deixando matéria orgânica no solo, o que vai acontecer é a descompactação. Eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo. É que quando se fala em elevar o pH, a gente está falando em alcalinidade, não é isso? Se baixar o pH, até teria um fundamento. Por quê? Quando nós temos ali a degradação dos açúcares, a gente tem os ácidos orgânicos. Então, nesse caso, ele baixaria o pH do solo, correto? Apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína. A cafeína não tem esse efeito nas plantas. Que, aliás, esse efeito aqui poderia ser chamado de antibióse, se fosse verdade. Aquela relação ecológica interespecífica desarmônica. Então, a afirmativa que fecha com a nossa questão é a letra A, porque a contribuição desse resíduo para a fertilidade do solo vai ser justamente pela possibilidade de reciclagem, tanto do carbono quanto do nitrogênio. E vamos para a próxima questão. Questão 100. Um alimento orgânico deve apresentar seu embalagem o selo de uma instituição certificadora, garantindo ao consumidor que, além de ser um alimento isento de agrotóxicos, também é produzido com técnicas planejadas e controladas. A técnica de produção desses alimentos causa menor impacto aos recursos naturais, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nesse sistema de produção de alimentos vegetais, o controle de insetos é manejado por meio de... E aí? Então, o que temos de afirmativas aqui? Prática de adubação verde? Não se controla insetos com adubo, não é verdade? Com adubação. Emprego de compostagem? Compostagem está associada à adubação. Controle da irrigação do solo? Irrigação é controle de água, então não teria uma ação efetiva no controle dos insetos. Utilização de predadores naturais? Opa, se eu estou falando de controlar insetos de forma orgânica, então a ideia é que eu não use nenhum produto. E uma forma interessante de controlar esses insetos seria se eu tivesse ali os predadores naturais. Correto? Então, letra D. E o uso de sementes inoculadas com risóbium não seria porque o risóbium... Vocês lembram do risóbium lá do círculo do nitrogênio? Em geral, a semente de leguminosas, soja, por exemplo, vai ser inoculada com risóbium para melhorar a fixação de nitrogênio atmosférico. Então, está aí a letra D como afirmativa correta para essa questão. Próxima questão. A eritropoetina é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos. Você lembra o que é eritrócitos? Ó, eritros, no latim, significa vermelho. E citros, célula. Então, eritrócitos são células vermelhas, as nossas hemácias. Suas formas recombinantes sintetizadas em laboratório tem sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. Então, olha aí, o enunciado diz que a eritropoetina, sintetizada em laboratório, tem sido utilizada por atletas. Você consegue raciocinar comigo aí por que os atletas poderiam utilizar esse tipo de hormônio? A ideia é aumentar o número de glóbulos vermelhos. E aí, você já sabe qual é a função dos glóbulos vermelhos? Você lembrou? Não fala ainda não, não dá spoiler da aula. Só segura aí contigo, vamos terminar a leitura. No entanto, a administração de EPO recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping. Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de... Então, olha só, vai aumentar a quantidade de hemácias. Hemácias transporta lipídio? Não, né? Transporta ATP? Também não. Transporta oxigênio? Opa, é esse aqui, correto? Então, se ocorrer maior transporte de oxigênio, a musculatura recebe oxigênio. Recebendo oxigênio, as células musculares vão produzir ATP, que são garantidoras do movimento de contração e relaxamento. Proteínas não seria. Proteína, na verdade, o sangue vai transportar aminoácidos. Essas proteínas serão sintetizadas direto na célula final, é isso. E vitamina C também não, tá? Não teria ali... As hemácias não teriam essa função de transportar vitamina C. Próxima questão. Vamos fazer um zoom aqui, olha lá. Algumas toneladas de medicamentos para o uso humano e veterinário são produzidas por ano. Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo suas propriedades químicas de forma a atender o propósito terapêutico. Após o consumo de fármacos, parte de sua dosagem é excretada de forma inalterada, persistindo no meio ambiente, em todo o mundo. Após o uso de fármacos, parte de sua dosagem é excretada de forma inalterada, persistindo no meio ambiente. Em todo o mundo, antibióticos, hormônios, anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico, em águas superficiais e de subsolo. Dessa forma, a ocorrência de fármacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres. Aí, baseado nesse texto, a questão pergunta Qual ação minimiza a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos? Então, letra A. Utilização de esterco como fertilizantes na agricultura? Não teria a ver, né pessoal? Ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana? Como a gente está falando já da coleta do esgoto e temos um contaminante no esgoto, não seria essa a medida que resolveria esse problema. Descarte os medicamentos fora do prazo de validade nos lixões? Olha aí, ele está falando em lixões. Não é ateu sanitário. Então, mais cedo ou mais tarde, os princípios ativos desses medicamentos acabariam contaminando lençóis freáticos e reservatórios hídricos naturais. Desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes seria isso aqui, né? Destruir a droga na hora de devolver a água servida para o rio. Porque existe, né pessoal, uma obrigação lá no Código das Águas, que quando você usa a água, você tem a obrigação de entregar essa água, de devolver essa água para o meio ambiente num padrão muito próximo daquele que você acoletou. Então, devolver essa água após destruir totalmente essas moléculas seria ali uma forma mais eficiente para minimizar a permanência dos princípios ativos dos medicamentos nos recursos hídricos. E aí, o reuso do lodo proveniente das estações de tratamento de esgoto na agricultura também não seria a situação. Se o contaminante está na estação de tratamento, ele vai continuar no lodo. Correto, então? Resposta certa, letra D. E esse foi o Enem 2019. Quero informar para vocês que a gente tem o endereço agora, o www.biologia.com.br. O site ainda está em construção, mas já tem exercício lá. Temos essa aba aqui dos cinco exercícios, ó. Temos essa aba aqui dos cinco exercícios, ó. Em que você pode clicar, já tem exercício para a primeira lei de Mendoza, já tem exercício de linkage, que você vai baixar. Vai tentar fazer, mas tem sempre uma videoaula para te ajudar. Então, se gostou da aula, deixa seu like. Se não está inscrito, já se inscreve. Ativa a notificação, porque vai sair muito material bom sobre o Enem nessa semana. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Tchau.